Nem torcida calada, camisa pesa, mas talento e garra tem peso dois. Todo lance é um lance decisivo, todo grupo é o grupo da morte. O improvável é provável, o impossível é possível, o inesperado, rotina. Por isso que existe o futebol e existe o futebol de libertadores. Onde uma vitória nunca é só uma vitória. E a derrota nunca foi, nem nunca será uma opção. Espírito de libertadores, só na casa da libertadores. Fox Sports, a casa da libertadores.